Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, aperte o sininho e valeu. O lançamento de um foguete das PSEC para Estação Espacial Internacional ISS, com três astronautas da NASA e um astronauta japonês, foi adiado de sábado dia 14 para domingo dia 15 devido aos ventos na região, anunciou a Agência Espacial Americana nesta sexta-feira 13. A decolagem está agendada para os 19 e 27 locais, 21 e 27 de Brasília, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, no sudeste dos Estados Unidos, disse o administrador da NASA, Jim Bridenstine. A tripulação de astronautas é formada pelos americanos Michael Pequins, Victor Grover e Janon Okeri pelo japonês Soichi Noguchi. O foguete das PSEC deverá atracar na ISS na próxima terça-feira, aproximadamente a uma de Brasília. Trata-se da primeira missão operacional de seis meses lançada pelas PSEC, que marca a retomada dos voos tripulados dos Estados Unidos em maio passado, após nove anos de interrupção e dependência da Rússia. A NASA certificou oficialmente na terça-feira a cápsula Creu Dragon desenvolvida pelas PSEC para o transporte de seus astronautas em voos regulares. Considerando-a segura. As PSEC, empresa fundada pelo empresário Elon Musk, já havia concluído com sucesso uma missão de demonstração. Entre maio e agosto, na qual dois astronautas foram transportados para a ISS e depois retornaram à Terra sem incidentes. Obrigado por assistir. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.